RKA4JL – Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o que talvez seja a macromolécula mais importante da vida, os ácidos nucleicos. Antes de tudo, de onde vem esse nome? Bom, os cientistas primeiro observaram isso no núcleo de células. É daí que você tira a parte da nomenclatura que tem o nucleico, que vem de núcleo. E algumas dessas macromoléculas possuem propriedades ácidas, e é daí que você obtém a parte ácida da nomenclatura. Talvez o mais famoso dos ácidos nucleicos seja o ácido desoxirribonucleico, que vocês conhecem pela abreviatura como DNA. Nós iremos aprofundar nossos estudos sobre o DNA à medida que a gente avança em nossa jornada na biologia. Mas nessa altura do campeonato, você já deve saber que essa molécula mega importante armazena nossas informações responsáveis pela hereditariedade. E nós já vimos outras macromoléculas, como os carboidratos, as proteínas, entre outras. E o DNA é uma macromolécula porque ele é feito de milhões e milhões de átomos. Repare aqui nesse esquema do DNA. Nós estamos vendo milhares e milhares de átomos, gerando uma dupla hélice e diversos degraus nessa escada torcida. Uma molécula de DNA, digamos um genoma humano como um cromossomo, é uma molécula de DNA muito longa que foi compactada. Outro tipo de ácido nucleico é o RNA. Como muitas outras macromoléculas, os ácidos nucleicos em geral são polímeros, ou seja, são moléculas que são feitas por blocos de construção que vão se unindo uns aos outros. Esses bloquinhos nós chamamos de monômeros, que se repetem várias e várias vezes. O monômero dos ácidos nucleicos é chamado de nucleotídeo. Vamos ver esse exemplo de nucleotídeo aqui. Aqui nós temos um grupo fosfato, um açúcar de cinco carbonos, que nesse caso é uma ribose. Então, nós temos aqui uma base nitrogenada. E você deve estar pensando, por que base nitrogenada? Bom, esses círculos azuis aqui representam o nitrogênio, o cinza representa o carbono, o vermelho representa o oxigênio e o branco representa o hidrogênio. Essa parte do nucleotídeo confere algumas características básicas. O grupo fosfato confere propriedades ácidas. E esses nucleotídeos vão se ligando uns aos outros e vão se empilhando também um sobre o outro, alternando de forma que formam essa espinha dorsal dessa molécula de DNA. Veja, de forma alternada, formando uma escadinha. Então, você tem as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina e uracila, formando o degrau da escada. E as bases nitrogenadas são complementares nos degraus dessa escadinha. A adenina combina com timina, no caso do DNA, ou a adenina combina com uracila, no caso do RNA. E a guanina combina com a citosina. Não se preocupe com isso agora, nós vamos aprofundar mais isso em vídeos futuros. E o que diferencia o monômero de nucleotídeos de RNA para o monômero de nucleotídeos de DNA? O RNA possui como açúcar uma ribose. Por isso, o nome da molécula RNA é ácido ribonucleico. Já o DNA, ou ácido desoxirribonucleico, possui uma molécula de açúcar chamada de desoxirribose, que nada mais é do que uma ribose sem um oxigênio. É por isso que isso é chamado de desoxi, ou seja, uma molécula que perdeu uma molécula de oxigênio. Portanto, o que constitui cada monômero de nucleotídeos de ácido nucleico é uma molécula de açúcar, que pode ser uma ribose no RNA, ou desoxirribose no DNA, um grupo fosfato, e uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, citosina e guanina para o DNA, e adenina, uracila, citosina e guanina para o RNA. Tudo bem? E é a ordem desses diferentes nucleotídeos que codifica a informação do material genético. Agora, uma dúvida que pode estar pairando pela sua cabeça é, por que o DNA é conhecido por ser ácido, sendo que ele também tem características básicas? Bem, veja como essa molécula está estruturada. As partes básicas do DNA formam os degraus dessa escada. Portanto, eles não serão tão reativos, pois estão amarrados mais ao centro da molécula, no seu interior. As partes ácidas, ou seja, os grupos fosfato, estão dispostos mais ao lado externo da molécula. Logo, eles estão mais suscetíveis a sofrerem alguma reação. E assim, a molécula como um todo vai ter uma característica ácida. Bom, em breve nós conversaremos de novo sobre o DNA e o RNA. E só para deixar você com um gostinho de quero mais sobre o assunto ácido nucleico, sabia que as teorias científicas que relatam que o mundo, no seu início, era constituído apenas de RNA que se autorreplicava e, eventualmente, formaram outras estruturas? É um assunto bem complexo, mas extremamente interessante. E vale a pesquisa. E justifica o porquê de tratarmos os ácidos nucleicos com tanta importância, já que são vitais. Bons estudos e até a próxima aula!